Vem ver, vem ver, a bateria arrepiar, tirei, Sampucaí vai tremer. Se tentasse, Richa certamente faria sucesso cantando músicas de meio de ano. Mas ele faz questão de deixar bem claro que o seu negócio é cantar sambas nos desfiles da Sampucaí. Ele é um assumido profissional do carnaval. Richa coloca sua voz, sem distinção, para quem contrata seus serviços. Ama todas as escolas de samba, mas o amor profundo mesmo é pelo carnaval. Eu costumo dizer que a minha voz é serviço do samba. Sabe, eu acho que a minha voz, eu hoje estou aqui na ilha e amanhã eu posso estar lá em Porto Alegre, posso estar em Manaus. Acho que a minha voz é serviço do samba. E eu costumo dizer também aqui no Rio que a minha voz é da liga da escola de samba. Mas a escola que eu estou, eu visto a camisa. Sabe, eu visto a camisa, eu me dedico. Eu sou, graças a Deus, sou profissional nisso, porque eu vivo disso. As pessoas nos recebem aqui na ilha, eu acredito que não seja nem só eu. Eu que eu tenho visto aqui, apesar de pouco tempo na escola, eu acho que é de uma forma geral. Sabe, a gente já conhecia a ilha pela alegria, por essa coisa, quanta gente que ela passa. Mas a ilha é realmente isso, não é só avenida não. É o tempo todo, na quadra, as pessoas, é realmente isso. Entendeu? Então, estou muito feliz, estou muito à vontade aqui. Eu acredito que para sair daqui vai ser difícil. E sua obra no candomblé, faz a força do nosso axé, e a grandeza dessa nação. Iluminado pela paz de Oxalá. Não existe samba e rede que não case com a minha voz, não é verdade? Porque eu procuro trazer o samba para mim, eu visto a música assim como eu visto a escola. Entendeu? Antes de gravar, eu costumo fazer isso com todos os sambas. Eu estudo samba, eu coloco samba do meu jeito, já vou com tudo criado na cabeça, como é que eu vou colocar as vinhetas, as passagens, já vou com tudo pronto. Então, eu acredito que não há samba. Pode ser o lelele ou o que aparecer da vida que eu vou colocar ele direito. Faz o remanho, faz. Vamos saudar, vamos saudar essa boca aí. Me aguarde, essa boca aí. Vamos para o farolque aqui. Tirei, essa boca aí vai tremer, pra cá com o piô de roupa. Tirei, essa boca aí vai tremer, pra cá com o piô de roupa. Vem brilhar, vem brilhar O amor divino, a defesa de paritar Assistir o grupo de amor, igual a ligar E faria a terra do mar O Brasil é o treino, oi, oi E a vida tem que solucionar As ruas de terreiros, de uma cultura A cor do rio, oi, oi, oi E a terra do rio, oi, oi, oi E se tratou, a balaou O amém do ar, oi, oi, oi Eu fui chorando, eu não vi Amor, amor O, 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 o E a graça de frio, oi, oi, oi Eu fui chorando, eu não vi Eu fui chorando, eu não vi Eu fui chorando, eu não vi Amor, amor Amor O, 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 o E a graça de frio, oi, 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 oi A cor do rio, o, 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 oi, oi E o, 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 oi, 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 oi Mãe e Senhora Mãe e Senhora Mãe e Senhora